Bom Giorno! Bom Giorno a todos! Você sabe o que você falou? Eu falei Bom Giorno a todos! Bom Giorno a todos! Vamos ali! Gente! Hoje a gente está aqui em Meta, na região de Campanha que fica perto da Costa Malfitana toda essa região e a gente vai mostrar tudo para vocês de legal por aqui! Então... vem com a gente! Gente! A gente pegou nosso Airbnb aqui em Meta ela fica pertinho de Sorrento acho que são duas estações de trem e a gente preferiu aqui porque era um pouco mais barato era bem lindinho nosso Airbnb é bem bonitinho depois eu mostro e aí agora a gente está indo para Amalfi daqui de Meta para Amalfi a gente sabe que tem um ônibus que vai direto mas a gente não quer arriscar tanto então a gente vai para Sorrento para ir para Amalfi e a gente vai ver mais ou menos como tudo funciona e é isso a gente está vindo aqui na estação de trem para pegar para ir para Sorrento e de Sorrento Amalfi A gente não quer arriscar porque tem que ver em relação a compra do bilhete a gente não sabe se aqui de Meta já dá para comprar o bilhete que a gente quer comprar então por via das dúvidas é melhor ir para Sorrento que lá tem as bilheterias e é mais seguro pelo menos nesse primeiro dia e aí de lá a gente começa a nossa viagem para Amalfi e é isso bora lá acabamos de chegar em Sorrento compramos o ticket é aqui mesmo na estação a gente desceu ali em cima desceu aqui e compramos ali Música gente a gente pegou uma passagem que é 10 euros porque é o dia inteiro são 24 horas que a gente consegue ir com ela e hoje está vazio porque a gente está em maio então não tem fila tem vários espaços ainda para sentar no ônibus está bem tranquilo capaz que em julho, agosto seja muito mais cheio né sim e voltou para observação aqui também está bem cedo né eu acho que esse é um dos primeiros ônibus a gente acordou ai não consigo ver a gente acordou em Meta 6 da manhã saímos de lá 6h40 da manhã e esse é o ônibus das 7h30 então acho que acredito que é um dos primeiros ônibus ainda não saiu ainda deve encher mais um pouquinho mas a fila estava tranquila então bem tranquila e tem bastante espaço aqui pelo que a gente viu antes de vir é aconselhável chegar cedo mesmo né para ir sentado e sempre na ida para a Positano e para a Malfe do lado direito que ai a gente vai conseguir ver o mar é um dos primeiros ônibus Sim, bom dia, a gente já chegou aqui em Amalfi, o percurso foi uma hora e meia por aí, assim, maravilhoso o percurso, lindo, tipo assim, senta na direita quando vocês vierem, tenta sentar porque é muito lindo mesmo, aí a gente, como a gente veio muito cedo, a gente só vai parar pra tomar um café, alguma coisa aqui e vamos explorar Amalfi. A viagem é bem tranquila, se você tem vertigem, toma um remédio antes, porque é muita curva, enjoo, tontura, remedinho, vai com cuidado. E eu vou mostrar onde a gente parou aqui em Amalfi e é o último ponto, não tem nem que pedir pra descer porque você vai ter que descer do ônibus, tá bom? É ali onde a gente parou o ônibus e aí a gente tá aqui. Logo ali do lado, quando você para o ônibus, né, do lado direito aqui do ponto de ônibus, tem uma placa, né, dizendo banheiro, né, você vai descer uma escada e tem um banheiro público muito bom ali embaixo. Como a viagem é uma hora, é uma hora e pouquinho, cara, provavelmente vai, né, provavelmente você vai chegar com vontade de ir no banheiro, então já é um... E tava livre. Tava livre, já é um salva-vidas ali, entendeu? Desceu o banheiro do lado. Tipo, tava livre e não tinha que pagar, né? É, não tinha que pagar. Tem uma máquina, mas tava aberta. Tem uma máquina, mas tava travada ali, não teve que pagar. E é isso, tomar um cafezinho, botar uma cafeína no corpo e partiu. Ó, a gente pediu dois cappuccinos e um... isso daqui é um croissant, tá bom, gente, que a gente pediu de creme. Um pão. Que é um pão, na verdade. Cada cappuccino foi 4 euros e esse daqui foi 2 euros, eu acho, né? Sim. Um pão. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto